Olá meu irmão e minha irmã, neste sábado dia 8 de agosto de 2020, nós nos encontramos mais um momento para que nos refletirmos sobre a palavra de Deus, onde eu te convido para fazer uma leitura do evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo do 14 ao 20, refletindo sobre este texto de um pai que tinha um filho epilético e este pai leva o seu filho ao encontro de Jesus para que o filho seja curado e diante da fé daquele homem, mas também pela falta de fé dos discípulos que ainda não tinham compreendido a missão que o Senhor lhes tinha confiado, ao ponto do pai dizer, estes teus discípulos não conseguiram curar o meu filho. Jesus vai dizer, oh gente, má, de pouca fé, se tivéssemos pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, teriam sido capazes de curar, de transformar muitas coisas. Então a nossa fé, antes de tudo, ela deve ser uma fé confiante, de confiar. Aquele pai levou o seu filho aos discípulos e eles tinham poder, mas ainda não tinham a fé. Jesus tinha lhes dado o poder, mas eles ainda não tinham acolhido a fé, esta fé capaz de mudar, transformar e ao mesmo tempo também de estabelecer a saúde dos enfermos. Jesus, então é pela falta de fé que na nossa vida, tantas coisas elas passam e ao passar não é porque o Senhor não deseja realizar a cura ou milagre, mas antes de tudo é pela falta de confiança ou de fé verdadeira. Jesus diz, se nós tivéssemos fé pelo menos pequena no tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de transformar muitas coisas. E esta transformação que Jesus então deseja colocar na nossa vida, uma vida transformada, uma vida restaurada e uma vida totalmente acolhida na graça e no amor do Senhor. Por isso, queremos pedir ao Senhor neste dia que Ele nos ajude a aumentar a fé, que nós cremos, mas é preciso ter fé. E a fé não é em nós mesmos, a fé é no Senhor. A fé é naquele que tudo pode, porque se nós cremos, Ele realiza aquilo que nós desejamos, buscamos e queremos com a confiança também alcançar. E queremos pedir ao Senhor que venha derramar sobre cada um de nós, sobre a sua família, a bênção de Deus, Ele que é Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro. Ela que junto ao seu Filho possa assim vir ao socorro de nossas necessidades. E que a bênção que nós queremos assim ao Senhor dizer que desça sobre nós, seja cada dia mais fortalecida pela sua graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.